Entrou aqui alguém hoje orando e sabe qual é a tua conversa com Deus? Tá doendo. Porque tá no lagar não é fácil não, irmão. Quem tá no lagar tá passando pelas pisadas. Só que lá no lagar Deus tá fazendo duas coisas maravilhosas. Deus tá tirando a casca e Deus tá extraindo a semente. Mas levanta a mão assim pra receber o que eu vou te dizer agora. Pra cada pisada que você tá tomando é um copo de vinho que tá ficando pronto. Cada calúnia, cada perseguição, cada prova que você passa é uma taça de vinho que tá indo pro balde, que tá indo pro galão. Sabe o que Deus tá dizendo pra crentes aqui essa noite? Se você não chorar, você não pode sorrir. Se você não for humilhado, você não pode ser exaltado. Se você não ficar embaixo, você não pode ficar em cima. Então, meu filho, fica tranquilo, porque enquanto eu tô tirando a casca e tirando a semente, o vinho tá escorrendo pro galão. Fica em paz. Deus tá fazendo o vinho da uva, meu irmão. Fica em paz. O melhor ainda vai acontecer. O melhor ainda vai chegar. O melhor ainda não aconteceu. Se você acredita, glorifique a Deus.